Mercado Pecuário Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo o Vlamir Brandalize, apesar da China ter suspendido a importação da carne bovina, o setor continua com números fortes e pode ter melhor mês da carne bovina em setembro. Embarque de frango segue com o recorde histórico até o momento e é o maior exportador do mundo. O suíno tem bons números no mês para exportação e tudo caminha para bater recorde. Mesmo com todo o barulho feito pela China suspendendo a importação do boi, nós seguimos com números fortes aí na exportação. A SESEC divulgou os dados aí até o último dia 17 de setembro, com 130 mil e 500 toneladas nesse ritmo que está embarcando, provavelmente vamos superar 180 mil toneladas. E há a possibilidade de termos aí o mês de setembro como o melhor mês da história da exportação da carne bovina. O ano passado em setembro foram 142 mil e 400. No acumulado do ano estamos com 1 milhão e 214 mil toneladas de carne bovina já exportada. A média da carne bovina segue forte e perto de 5 mil e 800 dólares a tonelada. O ano passado era perto de 4 mil dólares a tonelada. Com isso, o mercado de exportação segue com o pé no acelerador. Bem valorizada a carne bovina no mercado internacional e segue positivo aí para novos embarques. Já já a China vai ter que liberar todas as importações novamente, porque o preço da carne começa a pressionar na China. O pessoal vai reclamar da alta aí, porque a carne brasileira continua sendo a mais barata do mundo. E aí tem espaço para seguir na exportação também. No mercado doméstico segue com pouca demanda, justamente porque o poder aquisitivo da população está jogando os consumidores mais para frango e suínos, e principalmente ovos, e menor pressão na demanda da carne bovina. Lembrando que a carne bovina está com uma oferta menor que a demanda, então vai seguindo mais na exportação com pressão positiva, que vai dando fôlego aí para o mercado exportador. No mercado doméstico, o boi aí na faixa dos 300 reais ou levemente abaixo, o arroba, mas alguns apostando que pode vir aí alta nesse final de setembro em diante, porque tem pouca oferta de animais. Com relação ao frango, o franguinho nosso de cada dia, 256.600 dólares já foram embarcados em setembro até o dia 17, e o ano passado, no setembro todo, foram 319,5. No ritmo atual, faltando duas semanas para fechar o mês, certamente ainda vamos chegar perto de 400 mil toneladas, se seguir mantido esse patamar de embarques visto até agora. Com isso, estamos com 3.068.300 toneladas já embarcadas, sendo que no ano passado era 2.900.000 toneladas nesse momento. O frango segue com o recorde histórico de embarque até o momento, o Brasil batendo o recorde histórico de exportação, o maior exportador do mundo. Carne de frango também alta no mercado internacional. Isso favorece aí os embarques e novos negócios aí na carne de frango brasileira. E o suíno, suíno também com bons números, 66.600 toneladas já embarcadas no mês de setembro, sendo que em setembro todo do ano passado foram 76.100. Ou seja, está a menos de 10.000 toneladas para fechar, um número maior que o mês de setembro todo do ano passado. Tudo caminha para setembro desse ano, bater recorde histórico para o mês de setembro. Temos ainda duas semanas para computar os embarques do suíno. No acumulado do ano, segue com o recorde histórico, o suíno com 741.600 toneladas já embarcadas. O ano passado eram 660 mil toneladas. O suíno caminhando rápido aí, devendo superar a marca de 1 milhão de toneladas de embarques aí nesse ano. E recorde histórico, esse é o quadro do suíno que segue com o pé no acelerador da exportação. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Paracatu Rural, um abraço para a turma do Agrolegítimo, Cafeicultura MG, Isaías Brito, Ricardo Marques Benega, também a Agropecuária Nova América, Jean Marcel, Leite Online, também o pessoal do Na Lida do Café, a turma de agronegócio da Unimontes, para o Renato Chichido, facebook.com barra Paracatu Rural, abraço para o Diego Henrique Pereira, Adriana Maciel, Nayane Monteiro, Rita Teixeira, Robson Ferreira, youtube.com barra Paracatu Rural, tem Ira Nilson do Nascimento Souza, tem também o Vanderlei Cândido e ainda a Dilson Luiz Santos, a Leonidia Cruzeiro, também o José de Jesus e o Alas Veloso. E ainda abraços para você que nos acompanha pelo site paracatu-rural.com, no nosso site você encontra as notícias, as informações, variação do dólar em tempo real, pode cadastrar o seu e-mail para receber as notificações, abraços para você que nos ouve pelo rádio, frequência 96,5 MHz, para quem está próximo a Paracatu e sintoniza pelo rádio, para quem está mais distante e nos ouve pelo aplicativo Rádios Net, outros aplicativos de rádio, nós estamos de segunda a sábado, 7,45 da manhã pela rádio Boa Vista FM e aos domingos, às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, TV Milagro, frequência 3665 MHz, que já está sendo transmitida para a África e também para o Oriente Médio. Um abraço para todos aí nessas regiões do mundo. Agradecemos nossos parceiros, Cicobi, Crede Gerais, colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, para minha querida esposa Paula, um grande beijo, te amo Paula, vou ficar esperando você no próximo encontro, combinado assim? Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.